Pai do Senhor Jesus a todos, bom dia, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês aí. Tô fazendo esse vídeo e falar sobre esse passarinho aqui ó, tava com ácaro de traqué e o passarinho realmente tava quase morto aqui no fundo da gaiola, não tava comendo, parou de cantar, se isolou, não tava comendo, nem cantando, nem chamando nada. O que que eu fiz? Tinha, dei, tinha que tomar providência porque o passarinho realmente já tava quase morto e eu não poderia deixar o passarinho morrer. Tirei ele dessa gaiola aqui, passei ele pra essa gaiola que tá vazia, vocês podem ver aí ó, não tem coxinho nenhum, nem coxinho de comida, nem coxinho de água, de água. Peguei esse veneno aqui ó, mata inseticida, ó, tá cantando, tá vendo, inseticida com óleo de eucalipto. A base de água, tá aqui ó. Peguei esse passarinho, não pode borrifar num passarinho. Tirei o fundo da gaiola, escolhe uma lateral da gaiola aqui assim, borrifa na camisa que o veneno espalha aqui dentro, espalha aqui dentro e ele precisa inalar esse veneno porque ele tá com ácaro nas vias respiratórias dele, na garganta dele e ele inalando, isso acaba ajudando o passarinho. Fiz isso duas vezes na semana, coloquei o passarinho nessa gaiola, mandei o veneno aqui na lateral aqui da gaiola, o veneno fez esse procedimento aqui dentro e ele ficou inalando durante três, deixei ele aqui dentro durante três minutos e o resultado é isso aqui ó, passarinho firme e forte de novo, passarinho voando, comendo, cantando, beleza? E deu certo aqui em casa e eu tô compartilhando com vocês aí porque pode tá ajudando alguém aí do outro lado. Como alguém passou pra mim e me ajudou, eu recuperar meu passarinho eu posso tá ajudando outros. O cara fala, ó, mas isso é veneno, mata passarinho. No meu caso aqui recuperou meu passarinho, não pode despejir isso aqui num passarinho, tem que ser na lateral da gaiola, você encapa a gaiola, tira o passarinho de dentro, tira a comida, a água, tira tudo e borrifa, escolhe, se ele tiver desse lado aqui, borrifa desse lado aqui que o veneno vai vir pra cá. Ele precisa inalar, ele precisa inalar esse veneno que com certeza vai matar esse fungo aí que deve tá matando o seu passarinho, atacando o seu passarinho. Um detalhe, ele tava caído aqui no fundo da gaiola, não tinha como mais o da medicação pra ele beber no bebedouro de água, tinha que ser nas vias respiratórias e realmente esse inseticido aqui, a base de água, trouxe o meu passarinho de volta aqui, beleza? Aqui tá ali a areia de ostra, quereirinha semel, CC2030, e... não, ali é a areia mineral, aqui a areia de ostra é essa daqui, que é isso aqui que eu uso aqui, ó. É, ali tem o CCabingo, eu faço pra filhotada quando nasce aqui, quereirinha semel, areia de... semel, sei lá, semel, é isso o nome aí? Areia de ostra, areia mineral, é Aminomix, CC2030, e Nalit Baby. E aqui tá as fêmeas, cada uma com... a... areia mineral, areia de ostra, que é pra moela do passarinho, precisa... esse... esse trabalho precisa... o passarinho precisa com a moela deles, é um reloginho, precisa tá funcionando, pra... pra ele tá absorvendo, nesse processo, todos os nutrientes da... da... no dia a dia. Beleza? Aqui tá a quereirinha semel, CC2030, e aquela areia... parece... sal grosso, sabe? Aquela areia branca. Aqui tá a mesma coisa na outra fêmea, areia de ostra, CC2030, areia mineral, e aqui a mesma coisa, quereirinha e aquela areia branca. Na outra fêmea aqui, a mesma coisa, beleza? Tá aí, ó. E o meu coleira tá aqui, firme e forte. Tá vendo? Beleza? Recuperei o bichinho, tava aí quase morto com o ácaro de traqueia, e tive que entrar com essa medicação, encapar a gaiola, despegir esse veneno dentro da gaiola, nome do passarinho, pilina lá. Olha, ó, tá cantando, tá vendo? O passarinho tava praticamente morto. Fiz isso aqui em casa, deu certo pra mim, deu resultado. Esses são os vídeos que eu faço, só faço aquilo que dá resultado aqui em casa, com meus passarinhos. Tenho todo o cuidado e preocupação de passar alguma coisa, porque eu posso tá matando o passarinho de alguém aí do outro lado. Então, faço aquilo que dá certo pra mim. Beleza? Boa sorte a todos, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. tchau, tchau. Obrigado.